Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo de update de setup aqui Por causa de uma coisa muito importante que chegou aqui e é um monstro Então já vamos mostrar essa belezinha aqui, ó É uma GeForce RTX 2080 Ti A NVIDIA, super parceira aí do canal, mandou aqui pra mim Eu tava com uma 2080 Super, eu devolvi pra eles, agora eu peguei uma 2080 Ti Agradecer demais eles, galera, porque isso aqui é... Eu abri isso aqui, calma gente Isso aqui é o coração do meu computador Não só pra jogar, mas também pra editar vídeo, renderizar vídeo, fazer streaming É tudo, a placa de vídeo é a coisa mais importante Principalmente que agora que eu tô fazendo bastante conteúdo em 4K Tá bem, bem, bem pesado Vamos dar uma abertura aqui Então a caixa tá aqui, essa aqui é a Founders Edition Essa aqui é da NVIDIA NVIDIA E olha só... Mano, olha que bonita essa placa, cara É um monstro, velho, é muito, muito legal E ela tem aqui... opa, peraí, deixa eu tentar mostrar aqui sem... Então ela tem 3 entradas... peraí, deixa eu dar uma olhada Tem 3 entradas de DisplayPort Meu Deus, não vai focar... Foca, blogueirinha, foca! 3 entradas de DisplayPort, uma entrada mini HDMI e uma HDMI Então tá aqui... O bichão... Muito bonita... E com muito cuidado agora eu vou instalar aqui no meu computador E vou mostrar pra vocês Ela vai ficar em pé no meu computador Porque o meu computador tem setup vertical agora E daqui a pouco quando eu instalar ela eu vou colocar... peraí... Blogueirinha, blogueirinha... Agora quando eu instalar ela eu vou mostrar pra vocês Mas olha que coisa linda Bom, galera, enquanto ela instala os drivers aqui Eu reiniciei meu computador Vou mostrar um pouquinho como ficou minha mesa, ó Agora eu tô usando o monitor 4K aqui E tô usando o meu monitor antigo 1080 Esse aqui é 60 Hz E aquele é 144 Hz Eu também tô com iluminação aqui... peraí, opa Eu posso controlar a iluminação aqui pelo celular Eu comprei uma luz Delgato Mas isso aí não é patrocinado não Eu comprei mesmo A luz tá aqui... Ah, meu Deus Abre o celular... Abre o celular aí Então a luz tá ali, ó Então você pode controlar a luz pelo celular, ó E ela tem cores vermelhas... Quentes e frias, né Então é uma luz muito forte, cara Na real o ideal seria ter uma aqui e uma outra aqui Mas no momento eu só comprei uma pra testar, né Pra fazer um setup mais ou menos E agora eu vou mostrar aqui embaixo pra vocês Como é que ficou o computador Mas tá aí um setup atualizado Como é que eu tô usando E o computador ficou embaixo da mesa agora E galera, a rave começou aqui Tá tudo meio verde, meio colorido E a nossa querida e gloriosa GeForce RTX 2080 Ti Já está aqui a amostra Meu gabinete é um pouco grande Mas ficou muito lindo aqui Ficou bem à mostra Todo mundo que for ver meu PC Vai ver esse bichão aqui Bem destacado E cara, foi um grande adendo aí Esse setup que eu tenho aqui Ele tem... Ele tá montado verticalmente A placa de vídeo Então ficou bem da hora E agora chegou a hora da gente testar Este bichão em ação Deve ter atualizado aqui os drivers já E eu vou jogar um pouquinho de Doom Eternal aí pra vocês Quem quiser conferir aí as configurações Da placa de vídeo Eu vou deixar tudo aí na descrição Pra ver tudo que ela tem Mas mano, pra rodar 4K Esse bichão aqui É o bichão Então vamos lá E também o meu PC Eu vou deixar aí toda a configuração Pra quem quiser saber Beleza? Vamos lá testar Ok 3, 2, 1 Vamos lá Então galera, eu tô gravando aqui com o GeForce Experience Que é o software de gravação aqui da NVIDIA Vou mostrar pra vocês Essa placa de vídeo tem 12 GB de RAM Mano É muito É muito, cara É muita memória de ver RAM aqui pra coisa Eu coloquei o jogo em 4K Nativo Eu coloquei aqui na qualidade ultra pesadelo Que é a qualidade mais pesada do Doom possível Imaginável Eu coloquei o bagulho do máximo, velho Vamos jogar... Mano, olha isso O Doom é um jogo muito rápido Eu sei Mas tipo Cara Tá tão bonito isso aqui Mas tão bonito Que eu tô babando nisso aqui, cara E o Doom é um jogo muito rápido O FPS não pode cair nesse jogo Quando aparece um monte de inimigos Cara, o FPS ele não cai, mano Eu tô jogando em 4K Full, velho Mano do céu Mano do céu Que delícia Se vocês querem saber o que é 4K Isso aqui é 4K Eu vou tentar renderizar no máximo que eu puder de qualidade Pra mostrar pra vocês Talvez como minha câmera que eu mostrei A placa não é 4K Minha câmera de filmagem Talvez no começo do vídeo não faça muito sentido Mas, cara Aqui Essa parte do vídeo Vai fazer muito sentido, cara Cara Que da hora, velho Tá muito bonito Não dropa Menos de 60 Não dropa Nem ferrando A única coisa que vai dropar É eu me matando aqui Meu Deus do céu Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo o Doom Que eu tô até meio ruim agora Ai, eu vou morrer, meu Deus Ai, eu vou morrer, não Nossa, eu peguei, eu acho que uma fase um pouco difícil demais Mas tudo bem Dá pra vocês vejam Opa Não, vai Aí, volta aí Mano 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 Que animal, velho Que animal Tá muito rápido Mas muito rápido Vocês não tem noção Vamos ver aqui Cara, ela tá Ela tá fria Essa placa de vídeo Não esquenta, velho Tá bom O meu gabinete tem uma boa refrigeração Mas, cara A potência dessa placa de vídeo É absurda, cara Nossa, eu tô muito feliz, galera Muito feliz Só posso agradecer a NVIDIA, cara Nossa, velho Eu recomendo demais isso aqui, cara Meu Deus do céu Nossa Ah, meu Peraí Ah, meu Deus Tem um one-up ali Porém, esse jogo não para, cara Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Mais do que preparado aí Para os jogos Desse final de ano Então vai ter muito conteúdo de PC aí Nos próximos meses Galera, não percam Vai ter esse Cyberpunk 2077 Mano, vai ter tanto jogo no final do ano aí E, com certeza Essa incrível Grande Master Blaster Placa de vídeo Me ajuda muito É... A minha habilidade não ajuda muito nos jogos Mas a placa de vídeo vai deixar a qualidade aí Perfeita pra vocês E não só nos jogos, galera Mas também em renderização Edição de vídeo Tudo a placa de vídeo É muito importante E acho que deu pra vocês sentirem um pouquinho aí Do que é esse poder, cara Rodando em 4K No máximo No máximo Do máximo mesmo, velho Que animal, velho Bom, então tá aí, galera Espero que vocês tenham curtido Este teste Unboxing Um pouquinho pra vocês verem E, em breve Trairei mais jogos de PC aí Já rodando com a GeForce RTX 2080 Ti Mano, que animal, velho Que animal Então, um abração pra todo mundo E até a próxima aí no canal Porque agora Meu Deus do céu Acho que eu vou Eu vou continuar jogando isso aqui Até amanhã cedo Valeu, galera Fui